Tenho a fineza daqueles que passeiam pela boca da erudição. A minha palavra é a da roça, da enxada circundando a poeira aos pés da cinza. É o vocábulo de pedra dizendo, desvão. Boa noite a todos e a todas. Lançar poesia nesses tempos áridos é contribuir para perpetuar a sensibilidade na espécie humana.